Copiou? Copiou? Tem dentro de, tem dentro de, tem dentro de você Tem dentro de, tem dentro de, tem dentro de você Sobe devagar, desce devagar Para não se imaginar, então sobe devagar Desce devagar, sobe devagar Que eu vou começar a botar Esse é o DJ Sabi O moleque é foda O moleque é foda O moleque é foda